O milênio, o que nos espera nesse tempo? Será que eu vou poder voar no milênio? É legal aqui no universo, sabia que o espaço era tão bonito Mas antes de continuar com esse vídeo, já deixa o teu like Comenta aqui embaixo a tua opinião a respeito disso E agora fica aí com a live, juntamente com o apóstolo Lamartine Pozzella sobre o milênio Glória a Deus, é um prazer tê-lo você aqui Como eu disse, eu estava orando por esse momento Porque é um assunto que agregou muito na minha fé E hoje em dia a gente vive um tempo que as pessoas estão olhando Focando muito nessa questão dos sinais Que é importante, muito importante Mas as pessoas esquecem também de meditar na parte boa E eu creio que o que Deus tem preparado é algo que não chegou ao nosso pensamento Nem imaginamos Então apóstolo, seja bem-vindo nessa noite aqui no meu canal Aqui você é querido todas as vezes Se eu quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade Não, Wagner, antes de mais nada quero agradecer o convite Dizer que eu tenho o maior prazer de fazer live com você Existem algumas pessoas que a gente tem uma identidade Hoje você e o Antônio Júnior são praticamente os dois Que a turma mais me vêem juntos Então muita gente fala Vim para o seu canal pelo Vagnão Vim para o seu canal pelo Antônio Júnior Você já fez uma live com o Antônio Júnior ou não? Ainda não, o pessoal tem pedido bastante Não, eu vou fazer uma ponte aí Olha que pensa! Glória a Deus! Tem que fazer, porque ele é do nosso time aqui também Que legal! Vai ser um prazer Então é uma honra estar aqui, viu? Para a gente fazer essa live, para falar desse tema que eu amo Aliás, agora está todo mundo Hoje eu vi um vídeo que puseram a minha Eu nem assisti o vídeo, mas puseram a minha foto A do Hernandes Dias Lopes, o pastor Lucinho E mais alguém lá Eu falei, uai, o que esses caras me colocaram aí que eu não sei, né? Provavelmente eles vão estar discutindo a cor de paz lá Pegando opiniões diferentes Então está todo mundo agora já, de alguma maneira Me destacando nessa área do Apocalipse O pessoal, eles começam a pegar porções de vídeos E montam outros vídeos Isso é bom, na verdade isso divulga ainda mais a palavra e os canais Mas é legal ver isso acontecer, é muito bom É, não, e eu acho que é um tempo que está todo mundo pensando nisso Mas eu gostei da tua fala inicial Tem muita gente, Vagnão, que me escreve dizendo Pastor, olha, eu amo Apocalipse, vai me dar um pouco de medo Então eu acho, assim, muito importante a gente falar de um tema desse Numa perspectiva de esperança, de alegria, de fé Porque Deus é bom e Ele vai cuidar de nós, né? Eu vi o Bernardo, minha ovelha é lá de Miami Aqui, Bernardo Ferreira Beijão pra você, pra Nathalie, né? Pro Thomas e pra Manu Então, prazer estar aqui, Vagnão Estou pronto aqui pras perguntas Vambora então, vambora Esse tema é um dos temas que eu recebi mais perguntas aqui no Instagram Inclusive eu gostaria de pedir pra quem está aí online com a gente Pra já compartilhar essa live, porque ela é muito importante, tá? Tem gente perguntando de tudo que você possa imaginar a respeito do milênio Pra começar, o feijão com arroz, apóstolo O que vai ser? O que é o milênio? Bom, posso começar lendo a Bíblia? Sim! Bora! Pra explicar? Bora! Tá lá no livro de Apocalipse, capítulo 20 Que diz assim Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás E o prendeu por mil anos Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele Para que não mais enganasse as nações Até completarem os mil anos Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui O capítulo 19 É a batalha do Armagedom Onde Israel vai estar rodeada pelas nações inimigas E Jesus desce dos céus Num cavalo branco Junto com a igreja E ele então mata todo mundo Que se levanta contra ele Contra Israel Pega um falso profeta E o anticristo Já joga no lago de fogo Que é o destino final deles Mas pega Satanás E lança num abismo Que não é o lago de fogo É um outro lugar Onde ele fica preso Por mil anos Aí o texto diz Depois disso é necessário Que ele seja solto Por pouco tempo Vi também tronos E nestes Sentaram-se aqueles Os quais foi dada a autoridade De julgar Vi ainda as almas Dos decapados Por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa Da palavra de Deus Tantos quantos Não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca Na fronte e na mão E viveram e reinaram com Cristo Com mil anos Então aqui já fica claro O que vai ser o milênio Vai ser um período de mil anos Em que Cristo vai governar Na terra Na terra mesmo Na terra mesmo Aqui na terra E com quem que ele vai governar? Ele vai governar com a igreja Que desceu juntamente com ele Foi arrebatada no começo da tribulação No fim da tribulação Desce junto com Jesus No Armagedom E todos os que morreram Na grande tribulação Salvos Entram com corpos glorificados Juntamente com a igreja De corpos glorificados E estes vão reinar com Cristo Ou seja Os que morreram Na grande tribulação Não, aqui fala que Os que morreram Mas não são só os que morreram A igreja também vai reinar Entendeu? A Bíblia fala Que nós vamos reinar com Cristo E já naquela visão De Apocalipse Capítulos 4 e 5 Você já vê os anciãos E também aqueles sentados no trono Isso representa a igreja A igreja que vai reinar Juntamente com Cristo Juntamente com os que morreram Na grande tribulação E vão entrar nesse período De mil anos Com corpos glorificados Ocupando todos os postos De liderança Então os governadores Os presidentes das nações Os juízes Os advogados Os prefeitos Os deputados Os vereadores Vão ser todos eles Indicados por Jesus Não vai ter esse negócio de eleição É uma monarquia E quem manda é Jesus Só que só vai ocupar postos de liderança Quem tiver corpo glorificado Entendeu? Porque vai ser um governo Sem corrupção Isso é uma forma de Deus Estar dizendo Olha Vocês Só vão ter um mundo Sem pecados E sem Vamos dizer assim Sem corrupção Quando Cristo Governo Então durante mil anos O mundo vai ter oportunidade De ver o que é justiça E equidade Porque são as bases Do trono de Jesus No final desse milênio Satanás vai ser solto Por quê? Porque aí Os que estiverem na terra Muita gente confunde Não Os que estiverem Corpos glorificados Gente Quem tiver corpo glorificado Nunca mais vai pecar Nunca mais vai ser tentado Não tem a possibilidade De pecar Acabou Acabou Então quem é que vai ser tentado? As pessoas que estiverem na terra Que não são Que não entraram com o corpo glorificado Que nasceram no milênio Por quê? Porque aqueles que viveram Na grande tribulação Wagner Eles vão entrar do mesmo jeito Que eles estavam na grande tribulação Como seres humanos Que vão morrer ainda E no milênio A Bíblia diz que Aqueles que morrerem com 100 anos Eles vão morrer jovens Meu Deus Então Mas vai ter gente com carne e osso Estes poderão ser tentados No final do milênio Os filhos deles Os netos Os que estiverem vivendo No final de tudo Eles vão Ter que fazer uma escolha Entre Jesus E Satanás Do mesmo jeito que Adão Adão teve a oportunidade De escolher o Satanás E as pessoas do milênio Vão ter essa mesma oportunidade Olha A minha cunhada Pastora Talita Gandra Fez uma pergunta Que ela me deixou Com a puga até na orelha Vou passar para o senhor Ela falou Faz essa pergunta Para o apóstolo Então o que ela perguntou Vamos voltar agora Para a grande tribulação No finalzinho ali Vai estar aquele momento De tensão na terra Vai ser um rebuliço só Aquele terror total As pessoas que aceitaram A marca da besta Isso é a nível global Certo? Então vai ter lá Algumas dessas pessoas Vão passar para o milênio Mesmo tendo aceito A marca da besta? Não Olha o texto que diz aqui Diz assim Vi tronos e sentaram-se Aqueles aos quais foi dada A autoridade de julgar Vi ainda as almas dos decapitados Por testemunho de Jesus Bem e por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte E viveram E na mão E viveram e reinaram com Cristo Qualquer pessoa que aceitou a marca Já era Já era Apocalipse 13 diz claramente Vai ser perdido para sempre Eu acredito, Vagnão Que a marca Ela não vai ser só uma marca Eu acho que ela vai interferir Inclusive na mente As pessoas vão ficar dominadas Por Satanás Então elas nunca mais vão aceitar Jesus Quem aceitou a marca Já era Não tem volta E não vai entrar no milênio Só vai entrar no milênio Da tribulação Aqueles que não aceitaram a marca Os que morreram Por causa de Jesus Vão entrar com o corpo glorificado Igual a igreja Os que não morreram Os que fugiram Para o mato Para o deserto Estes vão entrar no milênio Com corpos mortais E vão viver o milênio Dentro dessa maravilha Que é Cristo reinando Fisicamente Tá? Mas eles ainda poderão pecar Eles ainda poderão fazer escolhas erradas Tá? Enquanto Satanás tiver que parir Os camaradas não vão ter nem tentação, Vagnão Mas na hora que o bicho for solto Aí eles vão ser tentados de novo Agora Vão ter visto Jesus em pessoa Então você vê como tem gente ruim mesmo Entendeu? Que pode ver tudo Pode ver o milagre Pode ver Sabe? Na família Às vezes uma cura maravilhosa E o camarada não aceita A verdade é essa Verdade Verdade Então as pessoas que não aceitaram a marca da besta Elas vão passar Que fugiram para as montanhas Que de algum modo conseguiram Sobreviver Vão ter que fugir Da grande perseguição Porque no mundo civilizado Não vai ter jeito Isso Eles vão passar para o milênio Então assim Na hora que Na viradinha ali Vai ser um alívio Todo mundo Maravilha Jesus Acabou Graças a Deus O pessoal vai até comemorar Acredito que sim Então esse povo Vai dar continuidade na humanidade Seria isso? Exato Vão casar Vão ter filhos Não é? O que vai acontecer, Vagnão? Hoje, se você pensar bem O mundo já está desenvolvendo E as pessoas estão vivendo mais Você sabia que hoje Os cientistas já descobriram O que é que faz o envelhecimento? Eu vou te falar uma coisa aqui No nosso DNA Tem os cromossomos Na ponta do cromossomos Tem uns cabelinhos assim Que são chamados de telômeros Esses telômeros É que determinam A idade das pessoas Quando as células se multiplicam As células morrem O organismo faz outras células Até 25 anos Todas as células Que o indivíduo produz São exatamente iguais As outras Então é perfeito A partir dos 25 anos Essas células Começam a ter um defeitinho Por causa desse cabelinho Que se chama telômero Ele começa a ter uns defeitinhos E aí começa muito gradativamente O envelhecimento Existe uma substância Chamada telomerase Que ela é responsável Para a multiplicação Das células Quando você descobrir Quando os cientistas conseguirem Descobrir A telomerase Eles vão conseguir Alongar E muito A vida do ser humano Que eles vão impedir Que o cromossomos Seja multiplicado Com defeito Sim Então no tempo Do milênio A Bíblia diz Que aquele que morrer Com 100 anos Vai morrer jovem As pessoas vão viver 200 anos Entendeu? Muito provavelmente Porque a ciência Vai ter já desenvolvido Técnicas Para aumentar A vida Mas também Porque Jesus Vai estar presente O próprio autor Da vida A fonte da vida Vai estar presente Então as pessoas Vão viver muito mais Mas vão morrer Tá bom? E vão viver naturalmente Casando Tendo filhos E o mundo Vai se multiplicar de novo Não podemos esquecer Que durante a grande Tribulação Metade da população Do mundo Vai morrer Posso? Depois se o senhor Conhece cientista aí Esse cientista Você me passa o contato dele Que eu estou precisando Mudar um negócio Do meu cromossomo aqui Que está ficando Tudo branco Então Na verdade Eles ainda Não sabem Como Sim Gerar Essa telomerase Que encurta Que continua Mantendo a vida longa Mas eles já Abençoe Que eles consigam Mas eles já Descobriram Que é isso Que encurta a vida Amém Por exemplo Eles analisam Os macacos Os macacos Têm um DNA Parecido com o nosso Mas eles Envelhecem Muito mais rápido Eles descobriram Fazendo análise Dos cromossomos Que os telômeros Dezes São muito menores Então É o encurtamento Desse cabelinho Que chama telômero Que faz com que As células Comecem a ter Defeitinhos E aí você vai Envelhecendo Entendeu? Então Eles dizem Que no futuro Eles vão conseguir Até gerar a vida eterna A gente sabe que não Porque o salário O salário do pecado É a morte Mas Eles estão querendo Isso Entendeu? Sim Eles vão conseguir Fazer alguma coisa E Agora tem uma pergunta Que é do meu cunhado O esposo Da pastora Thalita Uma pergunta Ainda mais cabeluda Ainda Fiquei assim Meu Deus O pastor Johnny Ele falou assim A pergunta é isso Para o apóstolo Para mim Eu com o corpo glorificado Poderei Estou a fim de visitar O trono do pai Nos céus Vou dar um pulinho lá Poderei fazer isso? Claro Aí Johnny Poderá Sim É um corpo Igual o de Cristo A Bíblia diz Que nós seremos Semelhantes a ele Não foi isso Que Jesus fez? Jesus fez isso Ele apareceu No meio No meio Do cenário Onde estavam os discípulos Com porta fechada Ele atravessou Depois ele sumiu dali E apareceu na Galiléia Exatamente Ele estava em Jerusalém E foi para a Galiléia Não foi andando Não haverá barreiras Ele foi Trasladado para lá Entendeu? Muito bom Então Vai ser totalmente possível Esse corpo Na verdade Ele permanece Ele pertence A uma outra dimensão Eu creio que nós Vamos ter essa capacidade De De viajar Entre essas dimensões Entendeu? Ele não vai ter problema nenhum Não Vamos Se trasladar Ele vai atravessar o portal E aparecer do outro lado Meu Deus Ó Agora uma pergunta aqui Do Instagram Tá? Do Hugo Hugo9175 Onde Cristo vai ficar? No céu ou na terra? Nesse período Na terra Na terra Jesus vai morar No palácio Real Em Jerusalém Para se cumprir A profecia Que Deus fez No templo? Não No templo Ele vai ministrar No templo Ele não vai morar No templo Ah Ele vai Com certeza Vai ter um palácio Vai ter O palácio real lá E ele vai entrar no templo Ele vai ministrar Para as nações A Bíblia fala Que ele vai falar No pátio do templo Vai ministrar a palavra E tudo Mas vai morar Para cumprir A palavra profética Para Davi Que um descendente dele Estaria sentado no trono Então Jesus vai estar lá Governando o mundo A partir de Jerusalém Entendi Esse mesmo guri Fez um monte de perguntas Aqui Hugo O Igor E ele fez uma outra Muito interessante Aqui Nós teremos que cumprir Tarefas No milênio? É claro O mundo vai continuar As pessoas vão plantar Vão colher Vão construir Lembrem-se Que o milênio Vai começar Com uma reconstrução Do mundo Porque vai ter Tido Guerra Mundial Vai ter Quando Jesus descer Vai ter O Armagedon Também vai ter Destruição Nós vamos entrar Eu acredito Que os primeiros 50 anos Vão ser só Para reconstruir E vamos ter Muito trabalho Vamos ter Trabalho normal O mundo Vai acontecer naturalmente Vai ter esporte Vai ter Lazer Vai ter cinema Vai ter teatro Vai ter música Entende? Tudo que existe No mundo normal Só que tudo de bom Você vai assistir um filme Vai ser um filme maravilhoso De glorificação para Deus Vai ser um filme romântico Mais um enredo Que glorifique a Deus Entendeu? O esporte Provavelmente vai ser um esporte Que ninguém vai trapacear Ninguém Ele não vai desativar Entendeu? Ninguém vai trapacear Mas eu acredito Que a vida vai ser normal Com Jesus Reinando Na terra Então vai ter justiça Equidade Vai ter Sabe, alegria Tudo isso Não vai ter Pobreza Todo mundo vai prosperar Não vai ter Erva daninha Sabe aquela maldição De Adão? Acabou Não sei o que é isso Jesus vai estar Aqui na terra O camarada plantou Vai colher muito Não vai ter Que botar Vamos dizer assim Inseticida Nada disso Defensor agrícola Vai ser tudo maravilhoso Só lembrando As pessoas aqui da live Que já já Eu vou fazer a pergunta Sobre as relações sexuais No milênio Segura aí Não sai da live Mas tem a pergunta A pergunta aqui do Azaf Meu filho Vem cá filho Você não fez no vídeo? Mas como não? Você perguntou Se você vai poder ter Um leão de estimação No milênio? Ele perguntou Papai Vou poder ter um leão De estimação no milênio? Uai, com certeza As pessoas poderão ter Animais exóticos? A Bíblia fala Claramente Que A corsa Vai sentar com o leão Que a criança De colo Vai estar perto do leão Também Eu creio que Os animais Hoje Que são predadores Eles vão estar junto Da gente E eles vão comer A ráspede é uma cobra Uma serpente Eles vão comer Eles vão ser todos herbívoros Não vão comer carne Ou seja Você vai pegar Uma cascavel na mão E ela vai ficar Tranquilamente Tranquila Calminha Calminha Por quê? O que que provocou isso? A Bíblia diz Que os animais Passaram a ter Medo do homem Você entendeu? Então Esse instinto De matar É consequência Do pecado Mas é parte Também De um medo Que todo animal Tem do ser humano É incrível isso Um animal Que tem um poder Para matar Facilmente Ele tem Receio do homem É verdade Entendeu? E isso Quando ele está perto Ele acaba atacando Por conta de medo A reação dele O Milênio Vai ter Uma paz tão grande Dominando o mundo Que não vai ter Esse instinto Predatório Vai poder ter O seu leão mesmo Quem sabe Um casal de leões Para ter os leõezinhos Também Já pensou? Haja carne Fala Fala Você viu que você está Falando Eu vou morar Mas a gente está chupando Olha só a pergunta Do Azaf Se todos serão herbívoros Não vai mais existir O churrasco? Não Eu creio que os animais Serão herbívoros Mas vai ter churrasco Sim A Bíblia fala Que teremos Carnes gordurosas E vios clarificados Com certeza Meu Deus do céu Eu fiquei até preocupado Agora um churrasco Então agora Uma outra coisa Que eu acho Que é muito interessante É saber a respeito A natureza A ciência A ciência O que vai acontecer Assim com Porque a humanidade Carrega muitas mazelas Agora estão tentando Achar vacina Para o novo coronavírus Não só para o novo coronavírus Mas tentam achar Para uma série de doenças A cura para câncer Enfim A humanidade Está capengando Para falar a verdade Mas o que vai acontecer Com a ciência O que vai acontecer Com a tecnologia Nessa parte Da saúde Das pessoas O Vagnão Imagina o seguinte Quem é que criou O corpo humano? Foi Jesus A Bíblia diz que nada Que foi feito Foi feito sem ele Ele conhece tudo Ele sabe todos os segredos Dentre as coisas Que Jesus vai ensinar Para os homens Ele vai ensinar a ciência Ele vai ensinar Por exemplo Como você se alimentar Para não ficar doente Certamente Ele vai fazer Com que acabe Todos os vírus As bactérias Entendeu? Ele vai trazer a solução Para estudo Ele vai ensinar Jesus É o Senhor Ele conhece todas as coisas Ele está com o corpo glorificado Ele vai ensinar Para os cientistas A física Como vai ser Uma das áreas Da física Que é a física quântica Física quântica Diz o seguinte Vagnão Olha que coisa maluca Se você for dividindo Vamos dizer assim Uma reta Se você for dividindo Em dois Em dois Em dois Em dois Em dois Antigamente Os cientistas Acreditavam Que o átomo Era indivisível Que era a menor partícula Mas hoje Você já tem as chamadas Partículas subatômicas Só que Quando ele vai Dividindo 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 Chega uma hora A partícula É tão pequena Que ela perde Localidade O que significa isso? Que ela muda De dimensão Em outra palavra Em outras palavras Você entra Em outras dimensões Do universo Tudo isso Foi Deus que criou É isso que faz Com que o tempo pare É isso que faz Por exemplo Que Jesus pudesse Estar aqui nesse lugar E aparecer No outro lugar No lugar também Porque quando você Não tem mais tempo E nem espaço Você aparece Onde você quiser Isso tudo Isso tudo Tudo é uma tecnologia Que o homem Vai conhecer Através de Jesus Ensinada por Jesus Ensinada por Jesus No milênio Muitas coisas Já vão ser desenvolvidas Agora Não tudo Mas nos tempos eternos Depois que aconteceu Milênio O juízo final Aí sim Aí você vai querer Ir para o outro lado Do universo Você vai atravessar o universo Em um cabelésimo de segundos Você vai estar Dez galáxias para lá Você já vai ver O universo Você vai entrar No meio dos sóis Das estrelas Não vai se queimar Vai ser uma coisa extraordinária Vai ser maravilhoso Glória a Deus Isso é muito bom Gente Prestem bem atenção Compartilha a live Vai mandando para o pessoal Aí porque Vou falar agora Daquela pergunta Que Que por Olha só hein Veio bastante aqui Veio bastante aqui O pessoal está preocupado Com relação sexual Não me lembra Mas espera aí Não responde ainda Não responde ainda Eu quero saber Sobre Antes disso Segura aí pessoal Olha Eu quero saber Sobre a natureza Hoje você vive aí Um tempo em que O clima É praga Nas plantações Envolve um pouco Da ciência Mas como será O clima Como será A atmosfera Na natureza Como será Eu creio Que vai ser semelhante Ao que era o Éden E portanto Não vai por exemplo Ter lugares Semelhante ao Éden É como o Éden Vai ser como o Éden Porque o que que é o Éden É lugar onde o homem Habitava sem o pecado E na presença de Deus Deus vai estar presente Na terra Através de Jesus Então eu creio Que não vai ter Nessa época Maremotos Enchentes Não vai ter Num lado deserto Que não chove Do outro lado Chove demais Num lugar muito quente Muito calor Eu creio que Nada disso vai acontecer A presença de Jesus Vai tornar o clima Agradável As colheitas Vão ser perfeitas Os ciclos Os ciclos Vão ser perfeitos Primavera Verão Ou por inverno Não vai ter pragas Então o homem Vai viver Como viver No Éden Entendeu? Na presença de Deus Vai ser um Antigosto Né? E não é perfeitamente Como vai ser Na eternidade Porque ainda vai ter pecado Né? Por mais que as pessoas Que estejam na terra Não tenham o satanás Pra tentar Vai ter pecado As pessoas São pecadoras ainda Entendeu? Só vai acabar o pecado Depois Na época dos tempos eternos O ser humano Que pecar Ele vai ter perdão? Vai Por quê? Porque Jesus Continua perdoando Vagnão Entenda uma coisa Ninguém pediu Pra nascer Com um corpo Pecaminoso Pediu? Você teve essa escolha? Você não teve Quem teve essa escolha Foi o Adão Aliás Quando eu chegar lá no céu Eu vou dar um tranco nele Falar E aí Todo mundo quer fazer isso Todo mundo Mas nós não tivemos escolha Então Hoje Você não tem escolha Você acaba pecando Uma hora ou outra Isso não quer dizer Que a gente está Então vamos pagandar E vamos pecar Não Mas o pecado Ele é algo forte Ele está dentro de você Então você não tem escolha De nunca pecar Quanto mais o Espírito Santo Tem da minha vida Da sua Mais eu controlo o pecado Mas nós somos pecadores ainda A mesma coisa vai acontecer Lá no milênio Satanás está preso Mas o mundo vai perceber Que nem todo pecado Acontece por causa de Satanás Muitas vezes o camarada Peca por causa de si mesmo Por causa da natureza pecaminosa dele Agora Se nós não tivemos a escolha Já nascemos assim Jesus morreu Para nos perdoar Então o sangue de Jesus Vai continuar valendo Para todos aqueles Que nele creem Então vai ter perdão Mas vai ter correção As pessoas vão ser ensinadas Vão ser ministradas Entendeu? Vai ter isso tudo Agora Depois que o camarada Recebeu o corpo glorificado Ele é incorruptível A Bíblia diz O que é corruptível Precisa morrer Para que o incorruptível Renasça Verdade Então quando a gente Recebeu o corpo glorificado Nunca mais Por toda a eternidade Nós nem teremos entendimento Como é que já pecamos no passado Glória a Deus Aleluia Entendeu? Seremos como Jesus Como o corpo de Jesus agora Glorificado Apóstolo Vamos supor O cara tinha aí Sei lá Seus 55 anos 60 anos Estava já Meio Meio derrubado Já Aqui Porque essa terra Aqui vai virar pó Nossos corpos Vão voltar ao pó Isso O corpo glorificado É um É um chassi novo Completamente novo Completamente novo Com um aspecto Diferente Do corpo que ele tinha Ele vai estar realmente assim Zero quilômetro Sem barriga Tem muita gente que fala assim Ah vai ser um corpo de 33 anos Eu acho que não Eu acho que vai ser um corpo Se o envelhecimento Se a plenitude do ser humano É com 25 anos Eu acho que vai ser como um corpo Perfeito de 25 anos Sem rugas Sem cabelo caindo Eu e você Vamos recuperar o cabelo Até que glória Deus Mas você é careca Ou você só raspa o cabelo Careca mesmo Foi tudo embora Aqui Estou esperando o corpo glorificado Urgentemente Você vai ter uma cabeleireira Aí meu filho Ainda irei no cabeleireiro Com o corpo glorificado Corta aqui dos ladinhos Deixa arrepeadinho Como era antes E nessa questão Do corpo glorificado ainda Eu até fiz uma brincadeira Num vídeo que eu fiz ontem Eu quero um suco de laranja Está na mão Será que isso será possível? Não Isso não Você vai ter que comprar o suco de laranja Ou espremer a laranja Pessoal, não é tudo também assim, né gente? Não vai ser mágico, gente O mundo vai ser normal As pessoas que forem Tiverem corpos normais Elas vão se cansar Elas vão ficar doentes Entendeu? O avanço da ciência vai curar Qualquer enfermidade Mas o corpo vai envelhecer Então A natureza vai estar muito melhor do que hoje Eu não acredito que vai ter vírus Bactérias Essas coisas que vão fazer pandemia Essas coisas Não vão haver Até porque Jesus vai Ter a cura pra tudo Entendeu? Se aparecer uma doença Um vírus Jesus já Os cientistas da época Principalmente os que tiverem corpos glorificados Eles vão ter já a mente de Cristo Então Super inteligência Respostas para todas as coisas Mas os seres humanos mortais Eles terão pecado Terão cansaço Não é isso? Vão envelhecer Vão adoecer E vão morrer Um dia Com muito mais idade Mas vão morrer Digamos que Na grande tribulação O camarada morreu Foi perseguido Morreu O marido Por exemplo Ele morreu Mas a esposa Passou Para o milênio Os dois Sem a marca Da besta E tal Mas aí o marido Já vai voltar Logo em seguida Com o corpo glorificado Certo? Mas ele vai voltar Como esposo dela Ou ela vai acabar Olha Muito provavelmente Ele vai entender Pergunta misericórdia Ele vai entender Se ela se casar Com outra pessoa Porque ele não vai mais Poder ter relações sexuais Ele vai ser Um homem Com um anjo Com um corpo glorificado Não vai nem ter A libido Não vai nem ter vontade De ter sexo Porque ele vai ter Um outro tipo de corpo Com uma outra Compleição Agora Que eles vão se reconhecer Vão Entendeu? Não tenha dúvida Meu Deus Imagina A esposa Estou dando risada Aqui É melhor morrer junto Porque aí volta Aí tipo assim Ela está rindo Porque se fosse com a gente Ela me vê de corpo glorificado 25 anos de idade De cabelo Bonito Ela ia querer É confioso Coitado Mas assim Apóstolo Agora chegou Essa questão Do sexo Muita gente Perguntando E como é que vai ser O sexo Vagnão Será que eu vou conseguir Como que vai ser Se você tiver o corpo glorificado Não vai Não vai ter sexo Mas Mas se você for um ser humano mortal Você vai ter todas as faculdades Você vai evacuar Vai urinar Não é isso? Vai fazer sexo Vai procriar É normal O mundo não vai mudar Entendeu? Só vai Muito provavelmente As pessoas vão fazer sexo Mais tempo E até com mais idade Porque vão estar mais saudáveis Se você tiver corpo glorificado Nessas horas Você some Vai pro outro lugar Vai Vai Fica olhando os outros Não Porque imagina Misericórdia Hoje em dia É uma dificuldade Um monte de gente É verdade Mas vai ter saúde Vai ter até pra isso Eu acho que por exemplo A obesidade Praticamente vai ser Reduzido Entendeu? Porque as indústrias De alimento A indústria de alimento Hoje a gente sabe Que ela é feita Pra deixar o cara obeso Entendeu? Tem um monte de sódio Pra ter um sabor mais gostoso Te deixar viciado Por que você tem fome E você tem vontade De comer um McDonald's E não tem vontade De comer uma salada? Por causa do sódio E da gordura Que colocam lá Entendeu? Verdade Então nessa época O alimento vai ser pro bem E não pro mal Vai ter a carne Vai ter tudo Só que nada de conservante Nada de hormônio Nada dessas coisas Que cria uma dependência Para com o alimento Vai ser saudável Você vai viver muito mais em paz E aí vai ter menos compulsão Pela comida Vai ter menos obesidade Vai ser um mundo Muito mais ideal Sim As pessoas A gente está brincando aqui Mas a ideia Do que está sendo falado aqui Não é a ideia O que a Bíblia diz É de um período de tempo De mil anos De algo perfeito De uma perfeição De uma atmosfera Cheia da glória de Deus Quando fala isso Não é quando você vai Para a igreja Chega lá Você adora a Deus E você sente A presença de Deus Você vai sentir A presença de Deus Em qualquer lugar Né apóstolo Então Vagnão Não vai ser perfeito Porque onde tem Seres humanos Pecadores Não é perfeito Mas vai ser ideal Sabe essa utopia Hoje Seria um perfeito Mas não perfeito Exato Essa utopia Que o comunista Espera Que muita gente espera Vai ser essa utopia Vai ser maravilhoso Vai ser um mundo Sabe De amor De paz Sem pobreza Não vai ter guerra Sem miséria Sem miséria Entendeu Como Sem corrupção Porque todas as pessoas Que estiverem Nos postos de liderança Terão corpos glorificáveis Serão incorruptíveis Vai ser um período Maravilhoso Agora depois Vai ter um pega Pra capar ainda Depois 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 vai ter Logo depois Dos mil anos Aí já é uma outra fase Né Mas Apóstolo Carnalmente falando Como homem Né Com o limite de fé Que eu tenho Que as pessoas Que estão assistindo aqui Porque tem gente que São níveis e níveis De fé Né As vezes a pessoa Fala Puxa Mas Eu não vou poder Ter minha namorada Eu não vou Puxa Você não tem ideia Você não consegue Dimensionar O que vai ser A tua vida No milênio Olha gente Não é nem um milênio Não Eu vou ter que ver Minha namorada E namorar com outro Não é isso Entendeu A questão não é essa Ô Vagnão Existem coisas Que os homens Procuram Pra ter prazer O sexo é uma delas A droga é outra delas As pessoas tem êxtase E depois vem o bode Né O sexo Depois vem a culpa Quando não é uma coisa Abençoada por Deus Quando a gente estiver Na presença de Cristo Nós vamos ter êxtase E um êxtase Que não vai acabar Vai ser glorioso Você já imaginou O que é você chegar Um dia em Jerusalém E você ouvir a voz De Cristo Ele pregando Ele pregando a palavra Ministrando o amor Contando os segredos Do universo Da grandeza de Deus Cara Isso é uma coisa Sabe Que ninguém tem Nem ideia Do que é Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais Peretrou O que Deus tem Preparado Para aqueles que o amam Vai ser uma coisa Tão maravilhosa E isso Tá Ainda não é Os tempos eternos Que é uma glória Muito mais Aí não tem limite Aí é uma coisa Extraordinária Mas o milênio É assim Cara Às vezes as pessoas Ouvem um pregador Já ficam arrepiadas Acho maravilhoso Eu fico imaginando A hora que Jesus Abrir a boca Para nos ensinar O amor Nós vamos olhar Para ele Vamos sentir o amor De pai Um amor absoluto Vamos sentir o amor No condicional As pessoas Não vão querer pecar De gratidão Sabe De tamanha A alegria A satisfação Que vai ter Sabe Você viver no mundo As flores Vão ser mais coloridas Entendeu Os pássaros Vão cantar Você para todo lugar Que você olhar Vai estar bonito Vai florescer E aquilo É Jesus Em todo tempo Falando com a gente Vai ser maravilhoso Então o cara Não vai pensar em sexo Entendeu Os humanos Vamos fazer ainda Mas nós Nós não vamos nem pensar Nisso aí Vai ser uma coisa E vamos ter uma plenitude Completa O tempo inteiro Entendeu Sim É verdade Nós seremos Totalmente plenos Cheios Da presença de Deus Então assim Hoje em dia Quando você Quando Deus fala com você Numa pregação mesmo Você Sente que aquela palavra Vem de contra O teu coração E aquilo Transforma você Por dentro Agora imagina O que o apóstolo Falou Você ouvir Da boca de Jesus Você vê os olhos Você sentir o cheiro Muitas perguntas Aqui falando Esqueça de uma coisa Ele é onipresente Entendeu Aí não vai mais ter Essa coisa De você não enxergar De você não ver De ser só pela fé Não Ali ele está na terra Só que ele é Deus Ele não é mais um homem Que fica só naquele lugar Então o camarada Está orando A Deus Senhor Antônia Estou passando Essa luta Essa dificuldade Ora a Deus Jesus aparece para ele Meu Deus E dá um conselho Meu filho Não se preocupe Faça isso Você já pensou Um negócio desse? Meu Deus É maravilhoso Maravilhoso Não dá Não dá para Nossa mente é muito Muito fraquinha Para você Tentar Sabe Digerir isso Você tem que começar A fazer imaginação Porque Tudo que você imaginar Ainda vai ser pouco Diante do que vai acontecer Verdade Verdade Porque a presença de Deus Vai continuar com a gente Você sabe essa coisa De você às vezes Entrar num lugar E você sentir Uma pressão Uma coisa pesada Porque a gente discerne Muitas vezes O mundo espiritual Sim No milênio Qualquer lugar que você vá Você vai sentir A presença de Deus Você vai sentir um perfume Você vai falar Puxa Que coisa maravilhosa Meu Deus E ele vai falar Como você é Meu filho Foi eu que fiz Eu fiz para você Eu fiz para a tua alegria Para o teu divaninho Aí você vai adorar O Senhor Essa coisa De você ter que ter templos Eu acho que nós vamos Ter momentos de ajuntamento Mas em qualquer momento Que você tiver Você vai estar sentindo A presença de Deus Você vai ligar uma rádio Não vai ter essa coisa De música Que não tem nada a ver Com Deus Toda música Eu creio que vai continuar Tendo vários estilos Mas vai ser tudo Glorificando a Deus Entendeu? Vai tocar um rock Vai ser um rock Para Jesus Vai tocar um samba Vai ser um samba Para Jesus Vai tocar um sertanejo Vai ser tudo para Jesus Tudo para a glória de Deus Enaltecendo o amor Para a comunhão Vai ser um tempo Um tempo em que Satanás Vai ter amarrado Está amarrado Ele e os seus demônios Você tem ideia Do que é isso? Viver sem esse camarada Está zanando você? É maravilhoso 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 Uma pergunta Até que quem mandou Foi o Thomas Davi No milênio Vamos entender As outras pessoas De línguas diferentes? No milênio Eu creio que Todos falaremos Hebraico Que tremendo isso Meu Deus Porque a Bíblia fala Que um dia Deus Daria Uma língua Pura E quando Jesus Falou com Paulo Lá do céu Quando Paulo Teve um encontro Com Jesus Lá no caminho De Damasco Ele fala E o Senhor Falou comigo Na língua Hebraica E naquele tempo Eles falavam Aramaico Falavam grego Paulo falava Romano Mas Jesus Não falou com ele Na língua Vamos dizer Na língua Mais usual Dele Que era o grego E tampouco Não falou Em latim Falou em hebraico Eu creio Que antes Das línguas Serem Distribuídas Lá na Torre de Babel Todo mundo falava Hebraico E eu creio Que no milênio Vai ser restaurado Isso Como todo mundo Fala hebraico Meu Deus Vai ser algo Maravilhoso Inexplicável Agora nós De corpo glorificado A gente não precisa nem falar A gente vai ler a mente Um do outro Teve essa pergunta aqui E eu pensei que era Viagem demais Não Nós vamos ter a mente De Cristo Cristo vai falar Conosco O tempo inteiro Na nossa mente E nós vamos falar Você nunca Wi-Fi direto Direto Wi-Fi Você nunca Por exemplo Teve com a sua esposa Transmissão De pensamento Sim Eu tenho direto Com a Lívia Assim Às vezes eu penso Um versículo Ela fala A continuação Às vezes eu estou Cantando um Diorinho Ela continua Eu tenho direto Isso com ela Porque a gente Tem muita comunhão No tempo No tempo do milênio Nós que tivemos Glorificado É direto E reto Um lendo a mente Do outro Entendeu Um exemplo De pensamento Assim Com a minha esposa Aconteceu Essa semana Até Eu fui no mercado Comprei dois bolos De chocolate Cheguei em casa Coloquei bolo Na mesa Nossa amor Estava pensando No bolo de chocolate Vai saber aí A foto Está vendo Ela pediu Pensou E você trouxe Isso é muito comum Entre marido e mulher Entre pessoas Que tem muita convivência Elas começam A comunicar Isso é um mistério A gente sabe Que comunica mesmo Essa transmissão De pensamento Tem Naquele tempo A gente vai saber Fazer isso Objetivamente Hoje a gente não consegue Hoje é uma coisa Vamos dizer assim Involuntária Naquele tempo A gente vai saber Ler o pensamento Um do outro Gente Vale a pena Sabia Eu Quando fala isso Meu coração Se enche de esperança Porque É algo maravilhoso É inexplicável Você vai viver isso Se você crer Se você se manter Firme na presença De Deus Se você Tiver propósito Sabe Eu não costumo Falar aqui no meu canal Apóstolo De um evangelho barato Sabe Assim De qualquer jeito Sabe O evangelho Ele custa pra gente Sim Você viver uma vida Carregar a sua cruz E seguir Jesus É individual Isso é pra cada um Entendeu Então Eu tenho certeza Que vai valer a pena Cada renúncia Que você fizer Cada Momento Que você tiver Com Deus Cada vez que você Dizer não Pro mundo Sabe Pras coisas do mundo Cada vez que você Se desvencilhar Do mundo E das coisas do mundo E se consagrar Se santificar E permanecer Na presença de Deus Porque Deus Porque Deus tem Preparado isso Pra você Às vezes Você vive Até um tempo Como esse De pandemia Vive aí Desacorçoado Desanimado Desanimada Acha que as coisas Vão acabar Fica com muito medo Do que está por vir Antes do milênio E acaba Deixando com que O teu coração Fique aflito Fique Frustrado E não é assim Começa a pensar Também naquilo Que Deus tem Preparado de bom Pra você Naquilo que Deus Tem planejado Pra você Eu queria até Sugerir Para as pessoas Que estão nos vendo Assistir Uma mensagem Que eu gravei Chamada Quem vai ser Arrebatado É uma das mensagens Mais importantes Já votem aí Quem vai ser Arrebatado Vai lá no meu canal Do YouTube Lá Martinho Puzela Como está escrito aí Entre lá E digite em seguida Quem vai ser Arrebatado Essa é uma palavra Uma revelação De Deus Tremenda E aí você vai ver A importância De ter uma vida De consagração Porque quem Não se consagrar Está correndo Um grande risco De não ser Arrebatado E aí entrar Na tribulação E aí vai ser Um pega Para capar Entendeu Porque o que Vai acontecer Isso se chegar Na tribulação Se a pessoa conseguir É O que acontece Wagner Muita gente Me pergunta Escuta Vai ter uma chance Lá Vai Mas vai ser Muito difícil Gente Porque na hora Do vamos ver Que você estiver Correndo risco De vida Que alguém Da tua família Tiver Muita gente Não vai suportar E vai ceder E vai receber O número da besta E aí já era É importante isso Então Vamos nos preparar Para sermos arrebatados Isso que é importante Vocês entenderem Porque o arrebatamento Ele é uma proteção De Deus Para quem é fiel Essa mensagem Quem vai ser arrebatado Eu mostro Para vocês Como Deus Vai proteger Aqueles Que são Fieis a ele É muito importante Ouça isso Porque vai te motivar A viver Se você está em pecado Confessar os seus pecados Pedir a Deus Que Deus te ajude A andar Em consagração Em santificação Para quando chegar O arrebatamento A gente não sabe Quanto é Mas eu acho Que está muito perto Assim Os problemas Que eu tenho Que o apóstolo tem Ou que você tem Todos nós Estamos Suscetíveis Aos mesmos problemas As mesmas situações Sem dúvida Não acha você Que por estar aqui Numa live como essa O Vagnão É um super homem Deve ser muito fácil A vida dele O apóstolo Amartine Nossa Deve andar Flutuando em casa De tanta glória Não Ser humano Ser humano É um pecador Sabe Nós somos dependentes Da graça Somos dependentes Da misericórdia de Deus Sabe Nós precisamos Da presença de Deus Se eu não colocasse Se eu não De verdade Eu não estou fazendo Aqui Demagogia Não Mas Se eu não dobrar O meu joelho Não acontece Eu preciso ir lá Vencer a carne Não vou dobrar O meu joelho Vou buscar a presença De Deus É o caminho Não tem outro jeito Entendeu As pessoas perguntam Muito dessa parte De pecados Sexuais E que hoje Infelizmente Com a internet Vem mesmo Uma onda Sobre Principalmente Os jovens Cara Você tem que dizer Não Para o pecado Você tem que De verdade Porque essa Pornografia da internet É uma coisa Que aprisiona Muita gente Sim Muitos jovens Estão aprisionados Nesse pecado E não conseguem Se livrar Só a graça De Deus E como você falou A busca A busca do Espírito Para que o Espírito Nos dê força Para vencer Não só os pecados De tentação sexual Mas todos os demais Inveja Incredulidade Raiva Ira Todos esses pecados Da carne Que Galatas fala A gente luta Todo dia Sim E eu tenho certeza Que Quem está aqui Na live Não está à toa Eu estava orando Por essa live Eu falei Senhor Opera Nos corações Cura corações E eu gostaria Aposto nesse momento De dar A palavra para o Senhor Para ministrar Essas pessoas agora Coração que está abatido Coração que está desanimado Coração que precisa De um ânimo Eu sei que muitos aqui Já estão Com a sua imaginação A mil por hora Puxa Eu não sabia que ia ser assim Eu quero isso para mim Então que nesse momento Você Abre o teu coração Para selar isso No teu coração E ser uma noite Transformadora Para você Meu querido Eu quero antes de mais nada Dizer Que Deus te ama muito Às vezes A gente Teve pais Que não nos amaram direito Não souberam Manifestar o amor Então A gente projeta Isso para Deus Esse medo Esse sentimento De rejeição Esse sentimento De que eu não mereço Saiba de uma coisa Meu querido Deus é um Deus Deus é um Deus Que te ama tanto Mas ama tanto Que ele deu Jesus Para morrer por você Ele sabia Que eu e você Pela nossa própria justiça Nunca poderíamos estar Na presença dele Porque Deus é santo Deus é perfeito E ele não aceita O pecado Por isso ele mandou Jesus Que viveu uma vida Sem pecado E se entregou No meu lugar Então hoje Quando eu me aproximo E quando você se aproxima Do Senhor Não é por causa Da sua capacidade Nem da sua santidade É por causa Da santidade de Jesus Então por isso Que a Bíblia diz Se nós confessamos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos purificar Nos perdoar os pecados E nos purificar De toda injustiça Deus te ama Você é como um filho querido A Bíblia diz Eu sei os pensamentos Que eu tenho sobre vós Que são de paz A Bíblia diz Que a boa obra Que ele começou Na nossa vida Ele vai completar Até o dia de Cristo A Bíblia diz Que nem ouvidos Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração do homem Que Deus tem preparado Para aqueles que amam A Bíblia diz Que onde abundou o pecado Superabundou a graça A Bíblia diz Que Jesus lá na cruz do Calvário Venceu definitivamente Quando ele bradou Está consumado Então em nome de Jesus Eu profetizo na tua vida A libertação Através do sangue de Jesus Através da palavra de Jesus A libertação O sentimento de perdão Eu declaro o enchimento do Espírito A alegria do Senhor É a nossa força Eu declaro que o Espírito Santo Vai te encher E quando ele te encher O teu coração Vai ser cheio de alegria De louvor De oração De graça De graça Eu profetizo Que toda amargura Está quebrada Eu profetizo Que todo coração Que se sente desamado Vai ser inundado agora Pelo amor de Jesus E eu declaro um grande avivamento Na tua vida Na tua casa Eu declaro que os sonhos De Deus na tua vida São muito além Daquilo que você pode imaginar Porque a Bíblia diz Que o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória O suprirá Todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus Então meu querido E eu termino essa palavra Dizendo Que quem começou A boa obra Vai terminar Até o dia do arrebatamento Até o dia do Cristo De Cristo É bem Em nome de Jesus Receba Se você ainda não é de Jesus Confessa agora Comigo Eu me entrego Para Jesus Eu confesso Jesus Como meu Senhor E meu Salvador E a Bíblia diz Que todo aquele Que crê no coração E confessa com a boca É salvo Eu declaro Eu declaro A falência Dos demônios Eu declaro A falência De toda maldição Sobre a tua vida E eu declaro Que Deus Na tua vida Ele é suficiente Por isso Meu querido Seja abraçado Seja amado Pelo nosso Deus Que está preparando Coisas lindas Para todos nós Que a fé Simples como Grão de mostarda Entre no seu coração E floresça E cresça E que seja Uma árvore frondosa Para que muitas pessoas Venham se abrigar Debaixo da sua sombra Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Ah, deixa eu ativar Os comentários aqui Apóstolo É verdade Meu assessor aqui Aê Glória a Deus mesmo Que Que palavra maravilhosa Sabe Gente Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu te digo isso Vai valer a pena E vale a pena Você Aleluia Entregar o teu coração Você se entregar Para Jesus Sabe Apóstolo Eu queria agradecer O senhor Por ter aceitado Essa live Foi maravilhoso Maravilhoso Mesmo assim Eu não tenho palavras Para agradecer A amizade Que o senhor Deus preparou Entre eu E o senhor E Como Deus Juntou Nos juntou Nesse tempo E eu creio Que isso é Um tempo oportuno Para trazer Esse tipo de mensagem Para trazer Esse alerta A respeito da volta De Cristo Amém Estamos juntos Que Deus abençoe A tua vida Grandemente O teu ministério Dia 9 de setembro Estarei lá No evento Sinais dos tempos No Alianz Parque Sinais dos tempos Isso Estarei lá Ainda tem algumas vagas Viu gente Para poder comprar O seu carro Presencialmente Mas se você não puder ir Você pode assistir Pelo meu canal Do Youtube Vai passar exclusivamente Lá E eu vou estar Acompanhando também Do Antônio Júnior Juninho Que eu vou falar Para ele fazer Uma live com você Porque essa é uma live Que vai Vou cobrar o senhor Pode falar com ele Isso é um prazer Um prazer Gente Um beijo para todo mundo Um beijo para todos vocês Um beijo apóstolo Um beijo para você Que está aí na live Deus abençoe vocês Tenha uma noite maravilhosa Em nome de Jesus Vai lá no canal dele Já assiste Qual o nome do vídeo Qual o nome do vídeo apóstolo Quem vai ser arrebatado Já assiste Olha Para selar a tua noite Aí aproveita E se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu Isso Segue ele aqui no Instagram Já se inscreve no canal lá Que vai ser demais Isso aí Amém Um beijo para todo mundo Gente Tchau Tchau Obrigado Amém Com Deus